Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 Dessa vez a gente tá dando continuidade à aventura de ontem Só que em Abomination, e tá de noite, o servidor está lotado e eu tô querendo arrumar bala pra minha sniper Que eu achei ali em cima de uma mesa de um trailer, de um acampamentozinho Então, eu tô em I9, perto de... abre mapa I9, perto de... perto de... da igreja de Cronberry E vamo lá, vamo seguir em frente, vamo vendo o que vai dar Aqui é o lugar de tria, tá ficando de dia, graças a Jesus E eu quero muito aquela mesinha, que eu tô com algumas balas de... de sniper Tem uma pistola... oh, ali, tem um cara ali Vou pegar esse safado Vê se dá certo aqui Oh, acertei, não Ei, mano, você é amigo? Ei, mano, BangBee, BangBoo, BangHoo, BangBoo It's you again, motherfu... Come, come here, man, come here Você fala inglês? I don't wanna kill you, I don't wanna kill you Ok, come here, come here I don't wanna kill you Brasileiro... Oh, 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 safado Brasileiro... é Brasileiro? Não, não é Brasileiro, não Então vai morrer, então Safado, vai morrer Vai morrer, vai morrer, safado Vai morrer, safado Vai morrer, safado Vai morrer, safado Na bunda Na bunda, tomou na bunda Tomou na bunda Opa, tiro Opa, tiro Cara, esse cara tava no vídeo anterior Ele começou a me bater Eu deixei ele viver Opa, tem outro cara ali Com arco e flecha Esse é mais perigoso, hein Perigo iminente Vou ver se acerto ele aqui Oh Você sabe o que? Sai daqui, cara! Sai daqui! Você não quer ser meu amigo? Eu te ajudei! Eu te ajudei! Eu te ajudei! Ei, mano! Você ouviu isso? 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 Opa! O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Ei, mano! Ele pegou munição! Dá-me a arma! Brasileiro? Brasileiro... Safado! Morre! Vem aqui, cara! Vem aqui, cara! Eu só quero a arma! Vem aqui, cara! 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 Eu só quero falar! Eu só quero ser amigos! Cadê esse puto? Cadê esse puto? Ah, tá ali! Ah, tá cheio de espinha aqui! Ah, meu Deus! Peguei! Sim! Ha, ha, ha! Conner! O barco! Bárbaro! É Conan, mas é Conner! Conan! Dá essa munição aqui! Hummm... Munição de doze! Não é de sniper não, né? Deixa eu ver! Não tem alguma de sniper nem olhei, cara! Ih, caralho! Fudeu! Minha arma não tá... Tá quebrada a arma! Deixa eu parar aqui embaixo de consertar ela! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! 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 Armadilha! Filhos da mãe! Vamos lá, vamos recuperar essa arma aqui! Que ela tá toda fudida! Pode parar o cafezinho! Beleza, recuperei! Duas balas de sniper! Que maravilha, cara! Que ele tinha! Tô feliz agora! Agora aquele sniper me pega! Me pega não, eu pego ele! Tá por ali! Deixa ele pra lá! Eu quero fazer mais munição de sniper! Vamos pra cá! Tem pra cá, não tem pra cá? Tem, tem pra cá! Ai, meu Deus! Faquinha! Vou pegar uma camisa que eu tô muito pelado! Faquinha eu não quero! Eu quero aquela mesinha! Chapeu bonézinho também não quero! Mas eu uso pra fazer bandagem! E agora que eu vou fazer mais bandagem! Neste... Momento! Quero afetar 5 bandagens e me recuperar! Vocês viram que os caras colocaram bem no precipício Um monte de espeto! Justamente pra pegar os... Players inocentes que nem eu! Isso é uma injustiça! Logo eu que não mato nenhum player! Ó, mais camisa aqui! Ah, tem que procurar comida também, né? Tá na hora! Tá na hora de... Sair de casa e pegar comida! Vamos seguir pra cá! Dá uma mangueirinha aqui! Nunca vi essa mangueira, cara! Não sei pra que que serve! Quer dizer, melhor... Deixa quieto que... Não vou ficar falando besteira aqui! Vai que alguém bota um comentário aí pra que que a mangueira serve! Então deixa quieto! Os gringues sabem pra que que serve a mangueira, tá? Antes que alguém pergunte! Os gringues sabem muito bem! Eles entendem muito bem! Mais camisa? Eu não quero camisa! Eu quero mesa ou munição! Opa! Ponto 45! É da pistola, né? Pena que o sniper não cabe aqui dentro! Nem a... Nem a porra do... Da machete! Eu tô com duas balas de pistola aqui! Mas tudo bem! Vamos... Vamos seguir em frente! Eu não gosto muito de ficar no sniper aqui! Porque chama a atenção de alguém lá de trás! Que sabe que eu tenho munição! Mas tudo bem! Faz parte! Esse servidor tá lotado, cara! E... E aí? Aí que vai! Oh! Mais um aqui! Hey, bro! Friendly! Brasil! Tchau! Não falou? Tchau! Não falou? Tchau! Má! Que isso? Cigarro? Ah! Spark Plug! Porra, tá muito noob, né? Aqui geralmente tem munição! Esse bugzinho que eu uso aqui do Tab! Todo mundo usa, né? Não sei se é bug, o jogo fez de propósito! Opa! Opa! Ô caralho! Filha da puta! Que susto! Ei, mano! O que você tá fazendo, cara? Eu só sou um cara amigável! Brasil! Vai pegar arma, cara! Eu tô só tentando me matar, cara! Oh, mano! O que você tá fazendo, cara? Que susto! Vamos falar como um homem! Vamos falar como um homem! Ok? Eu não quero te matar! Vem aí, mano! Vem aí, mano! Vem aí! Ok, vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Eu só tenho uma pergunta para você! Uma pergunta! Você me ama? Ok, então... Outra pergunta! Você pode, por favor, pressar o F6 para ver o que acontece? Oh, cara! Yuppie! Yuppie! Obrigado por isso, mano! Eu amo você, Green Gay! Obrigado por esse momento! E... Tchau! Obrigado! Safado! Queria me matar? Foi abusado! Foi abusado! Bom... Eu tô fazendo muita treta aqui em Bubba, né? É Bubba que eu tô? Não, não é Bubba não! É perto de Bubba! Vou fazer o seguinte... Vamos seguir pra Bubba? Eu acho que Bubba é para cá! Tem uma... Oh! Ali, ali, ali! Vem aí, vem aí! Vem aí! Tchau, mano! Ai, meu Deus do céu! Cara! Ele não sabia! Ele não viu da onde! Ele não viu da onde! Só espero que não tenha chamado a atenção de ninguém dessa base! Que eu quero só o loot, tá? Só quero o loot! O que que tem aqui dentro? Não dá pra ver! Puta que pariu! Vai dizer que vai bugar de novo! Ah! Beleza! Munição! Pistola! Machete bizarra! Não quero! Cara! Tinha muito scrap of cloth! Muito combustível! Mas eu não tenho nenhuma porra! Nada de... Nada de... De mochila pra cabeça! Nem carro, cara! Tem que achar um carro pra mim! Velho! O cara morreu ridiculamente ali! Mas tá com um loot bom! Para a gente que quiser pegar! Aqui é a mesinha! Ai, meu Deus! Que maravilha! Achei a mesa! Deixa eu agachar aqui! Que nem um louco! Espero que ninguém me veja aqui! Vamos lá pra cima! Tem duas balas de sniper! Vou desmantelar! Não! Desmantelar! Não! Ah! Já foi! Foda-se! Foda-se! Vou desmantelar tudo então! A pistola fica pra depois! Vou desmantelar todas essas balas aqui! Eu tenho mais umas sete balas pra desfazer! E dá pra fazer... Pra quem não sabe! E tá aqui vendo o jogo pela primeira vez! Muita gente já viu como é que faz isso! Você vai pra nessas mesas aqui que tem de trabalho! Você pega uma munição que você... Qualquer munição! Clica no lado direito! Desmantela ela! E transforma ela nessa caixa de bullet component! Componente de bala! Aí você pega essa caixinha aqui! E tá no servidor novo! Você vai em craft! Discovery! Você joga ela e descobre! Como eu já descobri não dá pra fazer! Mas aí você vem aqui e craft a bala que você quiser! A arma que você quiser! Usando duas você consegue fazer uma bala! Quatro balas de sniper! Tá legal! Deu pra recuperar do cara! Show! Deixa eu fazer mais bandagem! Cara! Dá pra fazer trinta bandagens! Que ridículo! Mas vamos fazer algumas só! Ah! Tem bala de doze também! Beleza! Beleza! Bala de doze! Desmantelar ela aqui! Opa! Pera aí! Cancela! Cancela! Desmantela de doze! Cancela! Cancela! Não quero mais fazer isso! Que isso? Ah! Eu pensei que era player! Desmantelar ela de doze! Agora faz duas de sniper! Por que eu não consigo fazer mais uma sniper? Tem que ter mais uma bala! Pra desmantelar! Tá! Beleza! Tudo bem! Hunting! Hunting! Tá! Vou usar mais uma bandagem! Eu tenho munição pra... Pra dar alguns tiros de sniper galera! E assim! Eu acho que a gente tá dominando essa parte aqui por enquanto hein! Tá meio escroto! Tá meio escroto! Os player que vem aqui velho! Não tô tendo muita sorte! Eu já morri muito aqui! Dia da caça! Dia do caçador! E vamos em frente! Tem muita base boa aqui! Tem nada aqui que me interessa! Vamos tentar achar mais alguma coisa e partir pra... Pra treta! Vamos lá! Esqueci pra qual direção que eu devo seguir pra ir pra... Pra buba! Que buba é lugar bom! Pra treta! E vamos lá! Pra cá não é... Ali! Ó! Pera aí! Deixa ele parar! Cadê? 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 Cadê esse cara velho? Vamos dar um... Um player ali! Só... Não! Deixa eu testar só uma nele! Opa! O zumbi tá ali! Ele tá ali ó! Oi! Ah! Merda! Hey bro! Hello! Ai merda! Cara! Eu quero matar ele no sniper! Hey man! É Brasil? Brasileiro? Anjo sem asa? Pode ser brasileiro, né? Brasil! Ajuda ele! Ajuda ele! Opa! Ei! Anjo! Sem asa! Asa! É brasileiro? Anjo sem asa? Pô! Ele tá tentando pular! Tentando voar! Mas ele não tem asa né? Então fica aí velho! Quer responder também? Que se dane! Acho que é BR! Pelo nome velho! Mas tudo bem! Deixa quieto! Tomar munição aqui! De ponto 45! Beleza! Mais água? Não! Tá! Beleza! Ah! O meu mapinha aqui! Acho que pra lá é bubas! Se eu não me engano! Tem BR que não responde né? Eu não sei porque que é! Se ele não me ouviu! Se... Se ele não tem microfone pra responder! A gente tá aqui né? Ah! A gente tá mais embaixo! A gente tá mais pra cima! Tudo bem! A gente tá aqui! Vamos seguir! Vamos seguir pra... Norte Greenhorn! Pra igreja! Então pra igreja! Que é Norte Greenhorn? É isso mesmo! Não! West Greenhorn! Número 14! Acho que é pra cá mesmo! É pra cá! Segui pra cá! Mas aqui tá tão legal! Cara! Tô com uma vontade de ficar por aqui! Putz! É aqui! A gente tá aqui embaixo! Tem que ir pra essa direção! Tô com uma vontade de ficar por aqui! Velho! Tem um BR ali! Quero fazer amizade com ele! Vamos chegar junto de novo! Mais uma tentativa! Mas não vou matar ele não, cara! Não vou matar ele não! Peguei mais um golinho de café! Acabou! Pena! Não vou matar ele não, cara! Às vezes o cara tá começando! Não sabe nem como é que usa o microfone! Porra! Não vem aqui pra estragar o jogo do cara! De gringo pode! De gringo pode! Pode! Tá! Quase que eu mato ele de distância! Sem saber que era um brasileiro! Não! Pra essas casas aqui a gente já veio! Vamos... Vamos começar a subir um pouquinho! Pra ver no que vai dar! Aqui geralmente tem um respawn de munição! Ah! Deu de novo! Que bom! Munição de... Sniper! É de Sniper? É! Galera! Tem... Uma dica, né? Não sei se todo mundo já... Oh! O que que eu vou fazer com essa gema? 50 tons de cinza! Nos gringos! Nos gringuei! Então! Pra quem não viu... Eu fiz um vídeo que eu fiz um gringo de prisioneiro! Cara! Foi muito engraçado! Eu acho que ele era chinês! Indiano! Ele não se... Ele não disse de onde que ele era! Mas pelo sotaque parecia, né? Opa! Tem mais munição aqui? Não! Não tem! Eu achei que era munição laranja! Vou dar mais uma reviravolta aqui nessas casas pra partir pra cidade! E cara! Conseguimos aqui até nos equipar bem, né? Capacete! Tudo aqui na C9! Nessa região aqui! Conseguimos! Capacete! Conseguimos... Sniper! Uma mochilinha que eu fiz! Consegui... Spark Plug! Tem uma bateria ali no chão! Que eu não vou pegar! Não tem espaço! E outra bateria aqui, ó! Quanta bateria tem! Tendo que não tem espaço! Aqui tem munição geralmente! Deixa eu ver se tá com munição aqui! Tem! Tem munição, sim! Que maravilha! Munição de pistola que eu tenho! Da M19! E munição de 380! Que não é o que eu quero, mas... Dá pro gasto! Beleza! Vamos partir pra frente! Vamos pra aquela... Mais pano! Não tem muito espaço na mochila! Na minha mochilinha que eu fiz! Eu preciso arrumar uma mochila maior! E... Se eu ver algum player com mochila, eu vou tentar matar! Que eu quero mais espaço pra... Pra item! Ali tem uma... Um player que eu matei! Com bastante coisa! Então... Eu não consigo carregar! Ele tem... Combustível! Ele tem carne! Ele tem um... Um monte de coisa interessante! Deixa eu agachar aqui! E desmantelar! Essa munição de 380! Podia ter a opção de desmantelar tudo ao mesmo tempo! Que nem a gente faz de arco e flash! Vamos craftar mais uma bala de... Sniper! A bala de pistola, velho! Cara... É... Eu vou desmantelar de pistola também, sabe? Eu vou ficar de sniper! Que pelo menos eu já fico com a arma na mão! A pistola tá na mala! Na mochila! Eu tenho que trocar toda hora! Então... Vamos com assim mesmo! Vamos fazer 308! Faz mais duas balas 308! Que tá ótimo! Dá pro gasto! Legal! Comer umas frutinhas aqui! E partir pra cima! Vamos partir pra estrada! Vamos ver no que vai dar! A igreja é mais ali pra frente! Subindo! Vamos ver no que vai dar! Galera! Finalmente os servidores eles ficaram mais cheios né! Teve uns dias atrás aí ó! Consegue ver a igreja daqui? Falando a igreja tá ali ó! Ali na frente ó! E eu queria aproveitar e fazer... A promoção de novo do sorteio do canal! Que tá o link na descrição do vídeo! Se você estiver interessado em participar! É só... Clicar no link! Seguir os regulamentos do sorteio! Que é muito fácil! Participar! Se você já tem um H1Z1! E tem um amigo seu que não tem o dinheiro! E quer tentar a sorte! Pra ganhar o jogo! Cara! Eu indico! Que você indique para ele! E de repente ele ganha né! Vai querer um sortudo do canal! Aí ganha! E vamos pra teta aqui! Eu tô ficando com pouca energia e pouca hidratação! Eu poderia perder uns 5 minutos comendo essas blackberries aqui! Pra recuperar! Mas não quero fazer isso! Eu quero ir pra teta! Que eu acho muito mais legal! E na igreja com certeza tem treta! E novamente agradecer a todo mundo que tem me apoiado! Tem me incentivado cada vez mais a trazer os vídeos! Galera! Vocês são fodas! Eu agradeço vocês por tudo! Sério! Se não fosse vocês o canal não estaria onde está! Chegando! Crescendo! A gente está crescendo junto! Muito obrigado por tudo! Eu amo vocês de coração! Eu acho vocês fodas! E tento trazer o melhor vídeo possível! Todo dia pra vocês! Tá! Então vamos lá! Vamos na treta do H1Z1! Tretagem no H1Z1! Matando os gringos! Ah! Às vezes a gente mata uns BR sem saber! Quase que eu matei um cara aí sem saber que era BR! Vamos lá! Tô com... Quantas balas de sniper? 11 balas de sniper! Dá pra fazer uma festa de longe! Vamos ver o que a gente consegue fazer de longe! Se de repente a gente não morrer aqui pra alguma treta escrota! Machado! Não! Energia! Vamos ver daqui se dá pra ver alguma coisa! Opa! Aí! Que isso? Que isso? Ou... Zumbi bugado na pedra, velho! Vamos ver se daqui a gente acha! Não! Daqui tá muito longe! Eu não quero chegar pela frente da igreja! Eu quero chegar um pouco por trás aqui na diagonal! Porque na frente... Fica muito a vista de sniper! Qualquer outra coisa do tipo! Tem gazela pra lá! Base pra lá! É! A igreja daqui... Ela é bizarra, né? Essa igreja distrada... Ela sempre... Em todo... Todo momento do jogo! Desde que lançou! Mesmo com os wipers... A galera vem pra cá... E faz base aqui! Bases enormes! Teve uma vez... Antes do wipe... Que o servidor aqui parecia uma grande cidade, velho! Parecia uma cidade de criação em torno da igreja! Comunidade média, né? Só que aqui, meu irmão... Apocalipse, velho! Isso não existiria, não! Assim... Assim acho que não aconteceria, não, velho! Não teria tanto fiel assim! Será que tem uma agulha boa aqui? Ou é dirt? Provavelmente é dirt! Ó! 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 Porco-rosso! Ó! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Hum! Tem um cara com arma! De ar... De... Ó! Ó! Pera aí! Para de novo! Para de novo, velho! Para de novo que eu vou te pegar! Pera aí que eu vou te pegar, velhão! Pera aí! Tá tremendo a mira! Para pra atirar, velhão! Ah! Meu Deus! Ali! Tem outro ali! Peguei um! Peguei! Peguei! Tem outro ali! Pera aí! Ai! Não morreu! Filha da puta! Peguei! Peguei! Peguei? Pera aí! Pera aí! O outro cara foi pegar o item nele? Lembra só minha? Ali! Tá ali! Tá com uma crossbow! Ah! Meu Deus do céu! Errei o tiro! O cara tá se escondendo ali, ó! Vamos pegar esse puto! Vamos pegar esse gringo! Ó! Ele tá ali, ó! Ele foi ali atrás da... Da portinha ali, ó! Pra recuperar a vida! Se souber, ele tá com o Force Kit! Cadê? 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 Ah! Que nervoso, cara! Ai! Que delícia, cara! Eu quero matar esse gringo, cara! Ele logou! Ele logou? Ah! Mentira que ele logou! Mentira que ele logou, velho! Ou ele entrou na casa! Cadê esse gringo, velhão? Cadê esse gringo, velho? Ele logou! Ah! Ele logou! Ou ele tá na nossa casa! Ah! Gringo safado, velho! Porra! Eu quase peguei ele! Eu acertei na... Não sei se foi capacete ou foi no peito! Ele ficou na merda, com certeza! Ou ele morreu! Ali? É ele ali? Não! Deixa eu pegar o loot do outro! Porque o outro tava muita coisa, cara! Ele tava com um crossbow, velho! Que emoção, velho! Que lindo! Peguei dois gringos ali! Um gringo, pelo menos! O outro foi se armar ali? Ah, não! Mentira! Que eu deixei o outro viver! Pra contar a história! Ah! Eu acho que o outro foi! Tem uma mulher ali! Mas tem um cara por aqui, não foi? Ó! Aqui! Ó! Vamos ver! Ó! Vamos ver! Ai, meu Deus! Bullet Company! Caralho! Mochila! Oxi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem peleira aqui! Deixa eu sair daqui! Se alguém for pegar aquele loot ali, vai morrer, hein! Eu vou marcar daqui! Eu vou marcar daqui! Eu vou marcar daqui! Deixa eu recuperar aqui! O que tiver que recuperar! Rasgar o que tiver que rasgar! Pra ter mais espaço! Jogar essa porra fora! Pegar essa camisa aqui! Jogar essa aqui fora! Vamos ver! Jogar esse flare fora! Não dá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos ver! Tem mais coisa ali, cara! O cara tá recheado, velho! Eu tinha que ter um comigo aqui! Pra poder pegar! Deixa eu... Deixa eu ver! Tinha gringo nessa base aqui! Eu acho que ele... Ficou coado! Deixa eu... Não dá pra fazer nada! Tem bala de 12! E ali tem uma 12! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa machete! Eu vou jogar essa machete no chão! Qual o espaço dela? Não! Já sei! Vou jogar essa aqui fora! Vou passar mais... Flecha pra cá! Vou jogar essa aqui no chão aqui! Vou jogar essa aqui pra cá! Passar essa machetezinha pra cá! Não! Vou jogar a pistola no chão! Passar a machete pra cá! E pegar aquela shotgun! Espero que ninguém me veja! Eu chegando de mansinho! A shotgun é minha! Opa! Tiro de crossbow! Eu peguei a shotgun! Peguei a shotgun! Peguei! Opa! Ó! Estão ouvindo o tiro de arco e flecha? Meu irmão é treta! É o cara da crossbow se bobear! Deixa eu passar pra cá! Por que você não pula? Por que você não pula? Tá cansado, cara? Você tá cansado, velho? Não é hora de ficar cansado, não! É hora da treta! É hora de ter energia! Afinal, você tá aqui pra isso, porra! Ó! Tem mais coisa no... Ah! Ali! 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 Deixa ele ver se ele... Se ele pega loot! Ali! Ó! Ali! Vai parar pra pegar loot! Deixa eu ver, ó! Ah! Meu Deus! Tá vindo pra meia direção! Peraí! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Não quero dar mole aqui, não! Ah! Meu Deus do céu! Get away! Puta que pariu! Eu tenho que achar um lugar bom pra atirar! Ai! Meu Deus! Atrás dessa pedra aqui! Vem! Vem, puta! Vocês querem me matar? Eu não posso dar mole! Eu não posso dar mole! Na distância! Eu não posso dar mole na distância, velho! Puta! Ele vai gastar munição! Deixa ele gastar munição! Deixa ele gastar munição! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Era ele! Era ele! Eu matei o cara, velho! É ele que tá vindo atrás de mim! Ai! Sniper! Filha da puta! Urso! Tem um urso! Eu vou te matar, teu merda! Eu vou te matar! Deixa eu só me recuperar! Ah! Tem um cara aqui de doze! Fudeu! Fudeu! Ai! Pega doze! Pega doze! Pega doze! Pega doze, porra! Toma! Matei um! Ai! Morri! Não! Ai! Meu Deus! Eu morri! Eu amo desfazer, mano! Eu amo desfazer! Eu amo desfazer na cabeça! Eu amo desfazer! Muito obrigado e um forte abraço!